O comentarista do Esporte TV, Rizek, explica o que é uma SAF e manda um recado para o Corinthians. Confira. O Botafogo virou SAF para salvar sua existência. Estava numa crise financeira que não sabia se teria como pagar despesas ordinárias do dia a dia, se continuaria existindo, virou SAF e agora se tornou um clube rico do nosso futebol. O Fortaleza virou SAF porque adotou esse modelo de gestão. Inclusive, o mesmo presidente que já vinha tomando conta do Fortaleza assume a gestão da SAF como CEO, o Marcelo Paz. Então, são razões diferentes, mas modelos de negócio iguais, SAF. Eu falo isso que são duas SAFs porque não quer dizer que a SAF seja a salvação para todos os clubes. Eu não acho que o Flamengo, por exemplo, precise vir a SAF. Não precisa. O Flamengo de 13 para cá, ele conseguiu ter no seu quadro associativo dirigentes com a capacidade empresarial mesmo de reconstruir o Flamengo e dar ao Flamengo o gigantismo que ele sempre mereceu em termos de finanças. O Flamengo chegou a uma arrecadação de multinacional, porque ele teve gente capaz no seu quadro associativo de levar o Flamengo ao lugar dele. Então, o Flamengo, eu não acho que o Flamengo precise vir a SAF. Talvez vire SAF para cuidar do estádio, que é um outro modelo, similar ao que o Bayern faz na Alemanha. Aí é uma outra história. Mas tem clube que está numa crise financeira danada, que não tem dirigentes competentes comandando o clube há muito tempo, e quando pensa na possibilidade de vir a SAF, fala, eu não, entregar para uma empresa, vou ficar eu mesmo aqui, os dirigentes, lá destruindo o clube e levando ele à bancarrota por muito tempo. Zafa, essa corneta aqui, porque a SAF não é a salvação. A salvação são boas gestões, mas muitas vezes você não enxerga a gente no quadro associativo de um clube, como o Corinthians, por exemplo, capaz de levantar o clube da draga em que eles se encontram.